Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos aqui um disco rígido de 1TB da Torre Shiba. Vamos então aqui abrir. Lá está aquelas fita-colas terríveis. Vem assim. Aqui são os manuais. E está aqui o disco. Depois é só colocar aqui. Ah, está entrada errada. Esta aqui. E esta aqui é só colocar no PC. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau.